Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Vosdolei, eu sou o Felipe Áviles e aquele é o Maquizinho. Oi, baldocinhos. Acho que vocês já viram no título do vídeo, esse vídeo que a gente nunca pensou em gravar, né amor? Nunca. E quem segue a gente lá no Instagram já tá sabendo o que aconteceu, mas a gente também sabe que muitos baldocinhos não têm Instagram, então acho que também pra gente seria muito difícil passar por esse momento e fingir que nada aconteceu num lugar onde o Maquizinho era tão querido, tão amado, tão participativo que era aqui no canal. Ele tá passando aqui embaixo toda hora. O que você tá comendo aí? Vem cá. Vem cá falar oi pro pessoal, pro pessoal te conhecer. Um pessoal. Eita, gente. Meu nome é Maquiz. Não faz maldade com ele não, hein? E o seu coelhinho. Esse vídeo, ele é, de alguma forma, a maneira que a gente encontrou de homenagear ele, de agradecer a presença dele nas nossas vidas e também de permitir que vocês também possam ter esse momento de despedida e ao mesmo tempo guardar as lembranças boas que ele deixou pra gente, sabe? Porque elas são inúmeras e a gente tem certeza que um dia toda essa tristeza que a gente tá sentindo vai virar uma saudade muito gostosa e a gente vai poder lembrar dele e vai lembrar dele sempre, né? Hoje a gente vai começar... Ei, mãe, resolveu aparecer? Resolveu aparecer pra dar oi pro pessoal? Dá oi pro pessoal. Oi, gente. Oi, galera. Fala. Estátua? Vai brincar de estátua? A nossa casa, assim, quem tem pet sabe que quando você tem um pet, a sua casa é toda montada em prol daquele serzinho, assim. Então, a sala, principalmente, que é o lugar onde a gente tá, ela tem as coisas pra que ele não pegue os fios, pra que ele não coma as plantas, pra que ele consiga subir nos lugares. O curioso, o curioso, vai cair daí, vou ter que tirar essa almofada. É, né? Muito curioso esse menino. Olha, ele tava querendo ir ali na mesinha, subir ali. Eita, menino curioso. Então, foi tudo muito pensado e tudo ainda faz a gente lembrar muito, né? Sim, tá sendo estranho até colocar o livro no chão. Tá sendo estranho, né? Porque se a gente colocasse, ele ia roir o livro, então... Tá sendo estranho deixar o controle em cima do sofá. Tá sendo estranho deixar o chinelo perto do tapete. Tá estranho. É, e a gente sabe que isso vai passar, assim. Mas a gente também tem que viver esse momento de luto, né? Ele era muito querido e muito amado pela gente. Muito querido e muito amado por vocês. E não tem como passar essa etapa sem... De alguma forma, viver esse momento, né? Foi tudo muito rápido, assim. Começou na sexta-feira passada. Ele... A gente tem o privilégio de trabalhar em casa. Então, isso dá com que você crie uma rotina e consiga perceber coisas muito sutis na rotina do pet, assim. E o Voz do Alen acordou e o Max sempre ficava em cima do sofá esperando a gente pra beijar ele de manhã. Então, ele ficava a ponto, virado pro quarto. E aí, a gente mostrou várias vezes no Instagram, inclusive. E aí, nesse dia, na sexta... É... O Voz do Alen acordou e ele não tava no sofá. Ele tava deitado em frente à toquinha dele. Coisa que ele só fazia de tarde. É, e aí o Voz do Alen comentou Nossa, achei estranho. O Max não pediu beijo, não veio beijar. A gente tomou café. Ele tava ainda andando, assim, normal pela casa. A gente já tinha feito um carinho nele. O Voz do Alen foi pra... Pra trabalhar lá dentro. E eu sentei pra responder Alguns directs. Na hora que eu sentei aqui, ele subiu no sofá E aí, ele deitou, assim, de uma vez. É como se o corpinho dele tivesse todo amolecido, sabe? E aí, eu já chamei o Voz do Alen. Ele já começou a ficar mole. Ele já não respondia. A gente pegou, levou ele pra veterinária. E aí, dessa sexta-feira Até a segunda de manhã Foram dias, assim, de várias idas lá Ultrassom, raio-x O tempo todo com o coração na boca Exames clínicos Foi passado remédio pra dor Remédio pra gases Vitamina Até que no domingo ele começou a não querer mais Foi no domingo ou no sábado? Eu já nem lembro Foi no domingo de madrugada Que ele já não queria mais pegar A comida e a bebida Então a gente teve que começar a colocar na seringa E dar na boquinha dele Ele ficava muito quietinho Não queria contato, assim E ele percebia que ele tava muito incomodado, sabe? Assim, com alguma coisa Mais medicado e tudo mais E o domingo foi o aniversário dele Ele fez sete anos de idade E a gente tava programando várias coisas Ia ter um vídeo aqui no canal de aniversário dele Ia ter coisas lá no Instagram Mas a gente cantou parabéns pra ele junto com ele E aí depois do domingo do aniversário Na segunda de manhã A gente vendo que ele não comia Ele não tava fazendo cocô A gente correu com ele pra veterinária mais uma vez E foi quando ele foi internado Pra ter os cuidados mais intensivos E fazer outros exames Enquanto esperar o resultado dos exames Receber soro na veia e tudo mais Só que realmente a gente Teve um momento que a gente ficou mais aliviado Porque os exames não estavam apontando nada Era como se ele estivesse bem Nada acusava nada E assim, a gente tava gravando um vlog pra vocês Da nossa rotina A gente tem gravado as idas ao veterinário Indo com ele, ele fazendo os exames Tem imagem dele fazendo ultrassom Porque a gente tava gravando e achando assim Ah, isso vai passar E aí vai só entrar em um vlog, sabe De uma rotina Porque no início de tudo A gente ficou imediatamente desesperado Depois a própria equipe do hospital veterinário Já foi acalmando a gente Porque mostrava que os exames não estavam Seguindo pra nada grave Se fosse no máximo alguma coisa normal De coelho E aí, do nada as coisas viraram muito rápido É, e assim, a expectativa de vida média De um coelho da raça do Max Que é um mini coelho holandês É de 6 a 8 anos de vida Então a gente sabia que ele tava velhinho Mas ele era muito ativo Ele era muito tranquilo E ele tinha falado Ele falou que vivia até os 35 Eu brincava com ele Vai viver até os 35 Aí, quando foi na terça-feira A gente ia visitar ele às 16 horas Era o horário que a gente tinha marcado na clínica Quando foi 3 horas Meu celular tocou Aí era a veterinária Falando que ele tava estável Mas que ele tinha entrado num processo de confusão E que ele tinha ido pro oxigênio E que pela experiência dela Os coelhinhos que iam pra esse momento Costumavam não retornar E aí ela perguntou se a gente podia ir naquele momento A gente se olhou, se abraçou Já sabendo que a gente ia despedir dele mesmo Mas quando a gente chegou Ele já tinha partido Porque ele acabou tendo duas paradas cardíacas Então a gente chegou E quando a gente foi despedir dele Já era só o corpinho dele Sem a alma dele Tem essa coisa de que a gente pode olhar E isso me deixa, de certo modo, tão orgulhoso Porque a gente olha E a gente via que ele era tão pequenininho E tinha umas questões tão frágeis Mas ele foi tão bravo Foi, gente Ele foi muito forte Nossa, foi A gente dava cubitinho E você via que ele não tava querendo Mas ele tava ali na seringa Tentando comer Sabe assim aquela coisa A gente acordava de madrugada E ele já sabia que era Que a gente ia pegar ele pra remédio Ele fugia E a gente Não vai fugir Não tem como fugir não, Maxinha A gente tem o privilégio de trabalhar em casa E de ter percebido isso há tempo E hoje também teve o privilégio financeiro De ter dado o suporte todo que ele precisava Pra poder ir confortavelmente Fazer a passagem dele Nós temos sete anos e meio Quase oito anos de relação E o Max com seus sete anos de idade Teve com a gente Durante seis anos e meio Então olhar pra nossa relação Ele tá sempre inserido Sabe? Eu não paro, não, para Para não É o seu pai, filho É o seu pai Eu morro de medo Vai Para, não, é sério Eu também tô funcionando Eu com o cabelo molhado Como é que eu tô? Tudo desarrumado Não, eu só tenho que assinar um termo de autorização pra ser mais Eu não quero Nem ele é meu filho Se meu filho correr, eu também corro Entendeu? Se meu filho for embora, eu também vou Ele morou em todas as casas que a gente morou Ele viajou pra vários lugares junto com a gente Então É uma rotina que ela vai ser reconstruída E vai ser ressignificada Com as lembranças dele em todos os cantinhos Porque eu fui pegar até o copo pra beber água Até o canudo do copo é ruído, sabe? Tudo tem um negocinho que ele deixou a marquinha dele Então Eu tenho certeza que ele também deixou a marca dele aqui no canal No coração de vocês A gente sabe que vocês têm um carinho muito grande por ele A gente tem vários vídeos já gravados e editados Eles devem entrar nos próximos dias Mas a gente não podia deixar esse momento Passar sem fazer sua homenagem pra ele E apesar desse choro, de tristeza E dessa angústia, dessa dor que a gente tá sentindo no momento A gente queria muito que vocês, junto com a gente Lembrassem dele Por todos os momentos legais que ele passou no canal Lá nos stories do Instagram No Reels Todos os momentos que a gente brincou com ele Então a gente separou um compilado de momentos Dele no canal E momentos dele na nossa vida pessoal Coisas que a gente também nem chegou a compartilhar Pra que fique registrado esse lugar tão bonito assim Porque a gente é muito agradecido Dele ter escolhido a gente como família dele E uma coisa que eu acho que eu tenho percebido esses dias Eu sabia que eu amava ele Mas eu não sabia que eu amava tanto Mas ele sabia que você amava ele Você falou que ele sabia? Ele sentia, eu tenho certeza disso A gente, vocês comentam, né Quando a gente fica respondendo um comentário Às vezes fica o voz do Ale Num celular, eu no outro E aí quando ele pega um comentário que é sobre mim Ele lê Quando eu pego um comentário que é sobre ele Eu leio E quando a gente pegava o comentário que era sobre ele Mandando beijo A gente falava Ó o Dodo Sim, tô mandando beijo É, mas quezinho O Dodo Sim falou tal coisa pra você Então, é isso assim Vão aparecer agora as imagens A gente vai se encontrar pelos próximos dias Aqui no canal Com a nossa programação Com esses vídeos que já estão gravados e editados A gente conta com a compreensão de vocês Por talvez, sei lá Ter que ficar mais recluso alguns dias Mas, ao mesmo tempo A gente fica muito Não sei a palavra Mas é confortado de saber Que a gente tem o apoio da família Vale A Pena Dos nossos baldocinhos E que vocês tiveram tanto carinho Pelo nosso Max A gente agradece demais 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 mesmo Muito obrigado Obrigado, gente E fiquem pra acompanhar Esses momentos muito legais Desse menino Muito esperto Que teve na nossa vida É isso Maxinho, eu te amo Você tá filmando? Tô Não, para Não, filho Não Seu pai Esconde Seu pai tá filmando Esconde Vamos esconder Esconde a cara Esconde nós dois Só quando ele parar de filmar Tá, filho? Que a gente olha de novo Tá? Para, amor Eu e seu filho Não queremos Olha com a cara dele de bravo Você vê a cara dele de bravo? Cadê? Ele tá muito bravo aqui Tamanho De filho De filho Tá bravo Tá bravo, né, filho? Não gosta de ser filmado também, não Também não gosto, não Tá achando que é foto Fazendo pose É filmagem Seu pai tá filmando você Vai aceitar? Você vai aceitar? Você pode filmar? Vai? Vai aceitar? Não deixa não Fala pra ele Para Para Vem cá, meu amorzinho Vem cá, fala oi Por baldocinho Olha ele Ai, ele lindo aqui O chefe O chefinho Poderoso chefinho Vamos agradecer esse reizinho Por estar sempre aqui Por apoiar a gente É o nosso mascote, né, Maquizinho? Quando vier visita aqui em casa Eu vou falar assim Ai, não adianta arrumar A casa tá uma bagunça Porque a gente arruma as coisas O que o coelhinho faz? Ele vai lá e desarruma Porque ele gosta do jeito dele Não adianta colocar almofada Colocar manta Tem que ser do jeito que ele gosta É ele que tem que arrumar Ah lá, tá entrando debaixo da manta Daqui a pouco some no sofá Licença Licença É aqui que produz ovos? Sim Tem senha, né? Tem senha pra poder pegar Tem senha? Ainda bem que a nossa senha É a primeira pra ser atendida Ai, que bom Senha número 0000001 Vem comigo Licença Licença Oi, tudo bem? Você que é o produtor de ovos de páscoa? Ah, tá ali Tá ali Aqui tá a sua casa Você tá aí Eu queria saber Porque minha senha é 00001 O que eu faço com essa senha? Onde que eu pego meu ovo? Eu acho que é tudo aqui, ó Fica tudo organizado aqui, ó Você mesmo que tem que pegar Ah, serve, serve Entendi Eu vou só agradecer o produtor, né? Muito obrigado, produtor Por mais essa demanda alcançada O produtor tá trocando de pelo Vou deixar a minha senha aqui em último lugar Muito obrigado, hein, seu coelho Obrigado, com o Maquizinho Obrigado, Maquizinho O que você tá querendo? Fala oi pro pessoal Fala oi pros baldocinhos Fala O tapete foi lavar, gente Aí ele fica assim, ó Doido querendo o tapete de volta Tá chegando, filho Tá chegando Policial Vou pegar fruta pro meu filho Porque se não se viu pra poder fazer o suco Pelo menos ele come, né? Duas horas da tarde o povo dormindo nessa casa É o que dá, né? Chega da festa às cinco horas da manhã Não quer estudar pra um concurso público Um jovem aprendiz Só quer saber de jogar videogame Pra balada Ah, pai, me dá dinheiro Me dá cinquenta reais pra ir no cinema Se eu soubesse o valor de cinquenta reais hoje em dia Eu não tava assim Mas isso é por quê? Isso é porque eu sou idiota Eu faço as vontades Eu mimo Eu tenho que levar muito na cara mesmo Meu filho, você já vai produzindo os ovos e vai me passando Porque aí eu já coloco aqui, ó E a gente já vai gravando, entendeu? Tem ovo dentro da casa Ah, colocou ovo aqui também Que lindo ele, que lindo Ai, ai O que que seria desse canal sem essa produção? Nessa abertura a gente não vai poder gritar, tá? Por quê? Teu filho tá dormindo Também trabalhou tanto, coitado Lavar uma louça não lava Parece que a pata vai cair Depender a louça apodrece, mas não tem coragem de lavar um copo Isso é coisa do seu pai Felipe Que faz a tua vontade Comigo não Todo mundo sabe que é você que me amou Todo mundo sabe O pai Felipe Eu sou muito mais bravo que você É o pai Felipe O coelhinho Pedro Sai de cima do telhado Se você ficar aí Vai machucar o seu rabo O coelhinho Pedro O intestino de ser Desobediente Se ficar em cima do telhado Vai machucar muita gente Não é verdade? Se o coelhinho Pedro Ficar em cima do telhado Ele vai cair Vai machucar os papais dele Vai ficar triste Sai daí de cima Coelhinho Pedro Sai de cima do telhado Ei meu filho Fala pro papai Se você gostou da sua casinha aqui perto da gente Você durou Você durou meu amor Que delícia Ele veio até me beijar papais Agradecendo Ele dolou Ficar pertinho da gente E aí Aqui atrás de você filho E aí Tudo bem? Hum? Tá tudo bem? Hum? Papai Estou aqui brincando com o short O short que o senhor está dormindo Estou brincando com o short Ó Estou brincando O short que o senhor está dormindo Estou brincando com o from HIV Sim Obrigado.